E fala galera, beleza? Aqui com você Smile e trazendo hoje mais um vídeo do Good of War Que é uma novidade bem interessante da atualização que saiu pra ele Que se você já tem seu jogo finalizado, zerado, ou 100% ou 70% que é no meu caso E quer rever o jogo todo do começo com tudo que você tem sem perder nada Sem perder skill, sem perder arma, sem perder nada e nem level Você vai aqui em novo jogo, que é esse que tá com detalhezinho vermelhinho O laranja, e clica nele e ó, você escolhe o save de onde você quer começar, entendeu? Ó, você arregaça aqui Ó, o modo novo jogo iniciará um novo jogo com os equipamentos HP skills, hexilvers E tem desde os dados salvos, tem certeza que desde continuar assim, arregaça Por favor, salve o jogo manualmente no modo jogo mais, iniciará sim que o jogo for salvo Pronto, aí você cria um novo save galera E aí vai esperar aqui uns 3 anos pra carregar Depois disso vai começar o jogo novamente Eu vou tá pulando aqui, tá? Beleza? É galera, esse modo também permitirá você escolher uma dificuldade mais intensa Ou mais difícil do que você já tava Então, recomendo você escolher uma dificuldade razoável Ou se você quer uma experiência mais doideira, escolhe mais difícil aí E se estrepa aí, se arrebenta, entendeu? Eu vou colocar aqui, quero uma experiência balanceada Ó, você tá vendo que o maluco tá com todas as armas dele Todos os skills, todas as tretas Tudo completo, já tô vendo já que ele tá tudo completo já Então é isso aí galera, esse é o vídeo aí Se você quiser outra novidade do Good of War Pode tá comentando aí, tem vários vídeos meus também que eu fiz Sobre as Valkyrias, a história delas Sobre como matar elas, as melhores armaduras e armas E esse novo modo galera, me lembra muito o modo que eu joguei no The Witcher Que você também começa tudo com o level 45 já bombado Só que lá você já começa com o level no máximo Do jogo no modo campanha Já que não, é que você começa de acordo com o que você fez Durante o jogo, entendeu? É bem interessante Então fica essa dica aí pra quem tá iniciando o Good of War Ou então pra quem já tá jogando e abusou de finalizar E não tem mais nada pra fazer Quer voltar o jogo de novo e não quer perder nada Faça isso aí que você vai continuar o jogo Do jeito que você tava lá Do jeito que você terminou, quer dizer Bom galera, como eu tava explicando pra vocês Esse modo é legal porque Além de você começar com tudo que você terminou o jogo Você ainda começa com um dinheiro absurdo Que vocês podem ver lá XP 33 mil Cacet... não, 338 mil Cacetadas e cacetadas E HS 659 mil Beleza? As habilidades aqui, ó Estão todas completas Se tiver pra completar alguma coisa Você já preenche aqui, ó Sem ter nenhum problema Você já pode preencher aqui, ó Você tem ponto suficiente pra poder preencher isso Que no caso você começa com tudo no level máximo Só as armaduras que vão ficar do mesmo jeito que você colocou Ó, tá vendo aí? As armaduras vão ficar do mesmo modo que você colocou Do mesmo jeito lá As paradinhas tem que mudar Se você quiser mudar, você muda Então é assim galera Fica aí com essa dica aí do novo Good of War Vocês tão vendo aqui o arco ainda não liberei Falta liberar o arco ainda galera Do pivete Que eu acho que essa opção vai dar lá mais pra frente Então é isso aí galera Não se esqueça de se inscrever no canal Qualquer dúvida aí pode estar comentando Tá, o mapa ainda é o pequeno Normal, o jogo tá começando agora Os recursos, ó Todos os recursos que você também Terminou o jogo Você vai tá com ele Entendeu? Vai ser show É, então é isso aí galera Fica essa dica aí pra quem tá Já finalizou o jogo aí Pra quem tá começando também agora E, né Já sabe futuramente que vai ter essa opção Então fique com Deus Até a próxima Valeu Tchau Tchau